Quando a gente pensa que o troço assim vai desandar, assim vai alinhar pro cara carregar e coisarada O cara pega uma tranqueirada dessa Meu Deus do céu Tá lá, minha carga tá lá no final, lá onde eu fui lá ver Lá Deixa eu ver esse paletinho lá Daí meu caminhão tava ali do outro lado Eu fui ali pegar, no que eu fui ali pegar pra vir aqui Eles botaram aquele ali Aí lascou-se tudo, moço, aí lascou Aí não tem o que fazer, não Aí com certeza ele vai querer sair pra cá, daí eu vou ter que sair de ré Aí lascou-se tudo de vez Moço Aí a cama me olha, olha pra cama Acordei cedo Cê tá doido, moço Aí complica, aí complica Aí paremo o transporte Aí eu tô aqui atrapalhando os carregadores Atrapalhando as empilhadeiras Atrapalhando tudo O que nós mais fizemos é atrapalhar É pra acabar Eu tô com 100% de certeza que eu vou ter que dar ré Quase certo Ô meu Deus do céu Eu vou deitar Eu vou deitar Eu vou deitar Meu bichinho aqui tá triste Eu contei ali tem 10 bermudas sujas Daí agora eu deixo pra lavar Eu deixo pra lavar Vou deixar ali no Petroben Eu passo lá, deixo pra lavar hoje Daí amanhã, no caso é sábado Daí eu descarrego, carrego e volto Passa ali e pega Daí se eu tiver mais roupa Eu não vou ter mais roupa suja Mas se no caso o cara tivesse mais roupa suja O cara já deixava pra lavar de novo Deleia 24 horas Só seja É isso aí, né E é só cabelo que voa Nunca eu vi tanto cabelo Uma semana parada Já tô quase carregadinho Tô arrumando as roupinhas aqui Daí eu deixo lá e pá Depois que eu peguei a bicudinha Eu já não fui mais em casa Pai, eu tenho um mês Que eu peguei a bicudinha Um mês sem casa Não tô reclamando Não tô achando ruim Porque olha, eu Pra mim, eu não dou bola pra isso Pra quem me conhece Sabe que eu não dou muita bola pra ir em casa O negócio é o cara tá faturando Não importa se vai ficar um mês Dois, três Com o VM Eu já fiquei dois meses sem casa E passava toda a vida Na entrada da minha cidade Lá e nunca em casa Não deu uma bola pra isso Só vamos organizar as roupinhas aqui Passar a pau lá no Petropen Deixar lá Por nada Eu já abasteço lá mesmo Tenho que botar um pouco de dízio Ficar aí em casa Abasteço lá e me jogo Quero ver se dá uma passadinha em Peritiba Lá no Março Eu acho que ele não vai estar em casa Porque ele tá aqui em São Paulo Mas mesmo assim Eu posso falar pra dar uma tucanada Depois me jogar Descarregar amanhã cedo Lá em Eu acho que ele já sinto mais chato Descarregar e carregar E voltar a pau pra tampilhas de novo Não, não tem preguiça Tem que ficar mais uma semana de novo Aqui daí É uma pedra de garida Tem que fazer Ai, ai, ai O caminhão certo agora é carregado já Só o pallet vazio O pallet vazio Tudo certo Vamos terminar de organizar aqui Senão o caminhão tá carregado Eu não organizei Tá quase carregado Olá, do transportes Como é que tá calor? Calor, calor, calor Que olha Você não tá entendendo Dentro daquele baú Deve estar uns mil graus Deve estar uns mil graus Com a mão mesmo Carregadinho assim Bem pesado, né Aí, ó Aqui, né Oi, como é que tá calor? Tá dando agonia já Tu é doido Olha o merda, velho Deixa eu lavar aqui As rodas, vê que tá uma suja pra caralho Meu Deus Bem pesado, acarrado assim, né Ah, por favor Quem vai se botar vai ser nóis, meu patrão Pra amanhã de manhã Descarregar e carregar A pau De novo daí Subi que nem um louco Desgovernado Chama Chama que tá tendo Hoje vai ter live Ó a ponta Sai Careta Escarinho ali Bora dar então, rapaziada Carro carregado Chofé tá cambreado Ai, ai, ai Eu dei uma paulada ali, cara Na porta ali Que, ó Me quebrou a cabeça Agora vou Não, ainda não Eu não vou mudar o Ainda não dei o nome pra ele Que nome será que coloco mesmo? Ainda não vou mudar ele pra Felizinho Porque Ainda vai dar muita coisa Até na Regis Trequeirada Vai começar aqui já Pra sair aqui Aqui, ó Já tem o caminhão Me atrapalhando lá O Silvinho Me atrapalhando ali também O caminhão do meu lado Meu Deus do céu Vai sair Tem uma bicudinha Aqui do meu lado Também, ó Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Em algum lugar Eu vou enganchar Vamos ver onde A gente vai achando mais barato Meu Deus Não tá na Regisada Temos arrochando o carro já Já abasteci Já dei um grau nas rodas Agora temos A sua erandinha Ai, que ornão Só com piranga É assim Uma velha roda Mas, ó Não sei não Se não vai pegar chuva É assim O cara lava as rodas Chove Aí o cara não lava não Só O ladrão tava sujo Ela só tava meio Respingadinha da chuva, né Eu peguei chuva lá no Seasa Parado Daí respingam Uma sujeira Aí Aqui é Freud Eu tava na empolgação ali Peguei lá Veio Vai lá Não sei se não vou me arrepender E agora tem uma sujeira A passagem aqui em Curitiba Pra ver a Emily O Marcio não tá lá Achei que ele ia tá lá Tá em São Paulo ainda Carregando Marcio Vamos a sujeira agora Descarregar amanhã E carregar e voltar na torre É uma pena Os guris não param Só param em São Paulo Uma semana É E quando o cara carrega pra casa O cara só descarrega Carrega e volta Aí vou descarregar Domingo em Campinas Vou ficar bom Vê se Carrega o segundo ou o terceiro Você vai embora Ficar a semana toda de novo Daí foda Tu é doido Mas vai dar tudo certo Os guris estão só por dar Tchau